Conheça uma das boas ferramentas para edição de fotos online. Ela pode substituir várias das funções do Photoshop. Quando se ouve falar em edição de fotos, o primeiro nome que vem à cabeça é o Photoshop. Mas é bom saber que, além dele, existem softwares para iniciantes tão bons quanto o Photoshop. E o melhor, gratuitos. O Photoscape é um deles, que além de ter inúmeras funcionalidades, é super simples de usar. Para editar fotos, vá em Editor, selecione uma foto do seu computador e comece a brincadeira. Aqui é possível redimensionar o tamanho da imagem e neste botão é possível mexer no brilho, contraste, escurecer, descolorir e fazer dezenas de opções de balanço de cores. Clicando em filtro, você pode modificar a foto de várias maneiras, inserindo texturas, ruídos, distorcendo e até desfocando. Aqui neste canto, você coloca margens ou molduras e escolhe as cores e espessuras de cada uma. Para facilitar na edição, aqui embaixo você diminui ou aumenta a imagem, roda e dá zoom. Caso queira salvar a foto, clique neste botão. Mas se quiser desfazer suas artes, clique desfazer para modificar as últimas ações ou desfazer todos para voltar à imagem original. Nestas abas aqui em cima, é possível criar outros tipos de arquivos, como GIFs, por exemplo. Para isso, selecione as fotos e arraste todas para esta tela. Então, nesta barra lateral, você escolhe o tempo de cada foto, o efeito de passagem entre uma e outra, além de ajustar o tamanho das fotos e cor de plano de fundo. Já na aba Imprimir, dá para montar um mural com várias fotos de diversos tamanhos e escolher a taxa de gama, orientação, qualidade e alinhamentos. O Fotoscape tem tantas funcionalidades que é preciso fuchicar bastante para descobrir tudo. Se você gostou da dica, clique no link que acompanha essa matéria e brinque com as suas fotos. Boa diversão! Boa diversão!